Tô tão cansada, só preciso descansar um pouquinho. É hoje, hein, galera? Jurinho, só você pra fazer a gente jogar vôlei embaixo desse sol. Tá, mas pelo menos vocês estão de óculos e eu que tô sem. Ah, para a pescura, vai. Vamos ver se a brinquinha tá pra jogar também. Vai, chama ela aí. Ah, não pode ainda não. Nem agora que eu tava pegando no sono. Olha, tá suando já. Esse sol tá ardido mesmo, hein? Nenhuma sombrinha pra gente? Nada. Demora, hein? Aperta aí de novo. Ah, mas não é possível! Será que ela tá em casa? Não sei. Vai, vamos jogar aqui na frente da casa dela. Se ela chegar, a gente é mais pra jogar junto. Beleza. Três, corta! Vai! Um, dois, corta ali! Três! Ah! Peguei! Tá fora! Tá fora! Já foi a primeira vida. Não, a primeira pata não sai. Tá, tá, tá. Vai! Vai! Olha que pilanta! Comece de novo! Um! Dois! Ali! Corta! Vai, vai, vai! Dois! Um! Quase, hein! De novo! Um! Ah, não! Dois! Não é possível, gente! Vocês não deixaram em mim mesmo! Um! Um! Dois! Ai! Quase, Juninho! Nossa, a bola foi longe! Agora ele vai correr! Vai buscar! Vai! 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 Dois! Três, corta ali! Ah! Não pode jogar três torques! Não! Três torques! Vai, Juninho! Agora também tá certo! Vai! Vou que não, na duas, agora! Vai! Um! Ah! Dois! Vai! Um! Dois! Dois! Gente! Não tem como você jogar em outro lugar, não! Tô precisando descansar! Ah! Desculpa aí, Bianquinha! A gente nem sabia que você tava aí! É! A gente tava aqui esperando você chegar! Pra... Pra jogar vôlei com a gente! É! Você não atendeu a campainha, né, meu? Foi mal! A gente não queria atrapalhar! Brigada, viu? Espero não ter que voltar mais aqui! Tá! Pode deixar! A gente não vai mais fazer barulho, não! Pelo amor de Deus! Gente! Vocês viram a cara dela? Cheia de olheira! Parecia cansada! Mas acho que a gente precisa ajudar! É! Vamos aproveitar que ela deixou o portão aberto! Né, Viní? Não sei o que, né! Meio que são pra isso! Vai! Vamos logo, meu! Não, não! Pera aí! Vamos fazer o seguinte! Vou lá em cima conversar com a Bi! Vou pedir pra ela tomar um banho! A gente assiste um filme! Enquanto isso, vocês ficam aqui preparando alguma coisa pra gente comer! Pra ver se assim ela descansa um pouco! Tá! Vamos lá ver se é alguma coisa! Vamos lá! Tô com fome também, né? Tô com fome também, né? Posso dar uma beija, Nino? Deixa eu segurar! Ai! Agora sim! Tô com fome! Tô com fome! Tô com fome! Tô com fome! que a gente comer. Enquanto isso, você podia ir tomar um banho, né? Banho? Pra gente colocar um filme, sabe aquele filme bem chato? Pra daí ver se você consegue dormir. Ó, gente, agradeço muito essa preocupação, mas eu não vou tomar banho agora, não. Pelo amor de Deus, acabei de tomar. E outra, se eu tomar banho, eu vou perder todo o meu sono. Então, tá bom. Vai pra lá. Vamos escolher um filme, porque nada melhor do que assistir um filme e comer pra dormir sossegado, né? Pega lá o controle. Qual que a gente vai assistir agora? Sei lá, mas qualquer um. Foi boa, né? Nossa, Juninho, ainda bem que você conhece a casa. Eu não ia achar nada aqui. Quer um aí? Quero. Bom, né? Vai, vamos subir lá. Leve esse suquinho pra brinquedo, que ela não tá tomando refri. Ah, beleza. E eu vou lá, cadê eles, né? É, só falta eles pra gente começar a assistir o filme. É, só falta eles pra eu poder dormir finamente. Calma, já já eles chegam. Não precisa mais esperar. A gente chegou, meu. Ah, então vem logo, gente. Toda hora que eu vou dormir, aparece alguma coisa pra me atrapalhar. É, quer dizer nós, né? Que a gente tá te atrapalhando. Mas calma, agora você vai dormir. Vem, gente. O que vocês estão esperando? Tá, vai. Vai. O que ele vai se falar? Abre os copos. Já escolhi o filme que a gente vai assistir. Ah, qual? Qual é o vídeo? Qual é o vídeo, ó? Qual é o vídeo? Vai, cadê ali. Não, tá aí, Gadu. Mas não é filme de terror, não, né? Não, não. Segura os copos aí. Se fosse, eu não iria dormir, né, Gadu? Ela não gosta de filme de terror. Como vocês sabem que eu não tô tomando refrigo? Ah, a gente conhece, né, Bianquinha? Você é seu amigo, né? E aí, que filme é esse? Moana. Moana? A Bianquinha é que sou eu. Ah, né? Nunca assisti. Tem que ser chato o filme, lembra? Não, é verdade. Ah, Moana não é chato, gente. Ah, você, né? Você também gosta, né, Vi? Ah, eu vou. Até que legal mesmo, meu. Hum, eu vou comer ruim. Ô, louco, Zunin, deixa eu comer um pouquinho. Não tem uma cobertinha, não? Tá com fio? Não. Nossa, Zunin. Ah, eu posso comer? Vai ficar no meio. Vamos lá. Não tem uma cobertinha, não tem uma cobertinha, não tem uma cobertinha. Não tem uma cobertinha. É, não tem uma cobertinha. Tá, você segue o flash, não pode. Olha isso! Vou começar a falar também Nem o meu urso, mas eu posso ter E aí, espera! Não sai ainda não! O último vídeo está super legal, então corre lá assistir! Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tchau! Agora é a minha vez! Ah, é? Você vai ver então! É, Bianquinha! Olha, com você me ajudando desse jeito, eu acho que eu já sou a segunda melhor, né? Ah, se continuar treinando, pode ser a primeira! Aí você brincou, né, Bianquinha? Não tem como! Você é a primeira! Ninguém vence você! Nada! É impossível! Vai, vamos continuar treinando! Tá, só deixa eu voltar aqui, vai! Ó! Depende bem, né? Tchau! Tchau!